Bom, como eu não fiz live direito desde o Natal e essa semana de Ano Novo também não, então eu decidi fazer o último vídeo do ano sendo polêmico e reagindo ao vídeo da véia, ai que véia seduzente, sedosa, ou coroa, digo, enfim, como ela também tá cheia dos react, eu tava vendo o vídeo dela aqui, eu decidi que eu vou surfar na onda dela e fazer react dela, e essa véia mamilosa aí eu tenho que colocar aqui de react. E só para eu dizer também que eu não fiz nada, tá? Na hora que ela vê esse vídeo ela vai me xingar de estrupice, falar que eu sou um vagal, que eu não faço live, não faço nada e me tio louco aí, é exatamente isso que eu vou fazer mesmo, então vamos lá. Inclusive, eu tipo assim, eu tava vendo o vídeo ali, tipo, chegou nos 5 minutos e eu falei, mano, acho que eu vou gravar um vídeo também só pra dizer que eu fiz alguma coisa, enquanto eu já aproveito e assisto, tá ligado? Então vamos lá, vamos ver aqui o vídeo da tia, a tia que inclusive, olha só, inclusivo, inclusive, digo, inclusive é muito inclusivo, olha só a tia, a tia ela é literalmente a representação woke, por quê? O canal era do tio, ela tomou posse do canal do tio, né, e aí ela simplesmente mantém o tio no cativeiro e agora é o canal da tia, então assim, é bem inclusivo, ela é a representação perfeita do que o woke tá querendo fazer aqui no planeta. Então vamos ver aqui o que a velha, digo, a tia tem a dizer, e vamos reagir junto, o vídeo vai ficar comprido pra um cacete, mas vambora, é só pra nós zoar mesmo e se divertir, vamos lá. Oi, meus queridos, esses dias... Mano, eu não vou reagir tudo, tá? Eu tô metendo louco, eu vou reagir os primeiros 5 minutos e vou parar pra falar aí em cima, postar alguma coisa e boa, eu não vou reagir tudo. Eu tava conversando com uma pessoa sobre o que que tá acontecendo que tantas mídias estão começando a ter tanta forçação além do normal pra inclusão e tudo mais, questão de gênero, etnia, e eu tava achando que tinha algo por trás disso. Cara, e realmente, eu encontrei esse vídeo e a explicação que tem desse vídeo, se ela é verídica ou não, eu não parei pra ver realmente se existe, tá? Mas... Já temos que começar por aqui, a tia já foi tão pega pela mudança que ela não fala verídica, ela fala venério. Já começa por aí. O conceito dele faz total sentido em cima do que foi dito. Inclusive é falado sobre um índice, digamos assim, que eu vi que realmente existe esse índice. Socou o microfone. Que ele funciona da forma como é explicado e que, cara, faz total sentido em cima do porquê tanta coisa tá mudando em todas as mídias, seja de streamer, de jogos, de... Por aí vai. Eu vou deixar com vocês... Ah, e uma coisa, se você tem veia ideológica, não importa pra qual dos lados, respira, respira e entenda. O que está sendo dito sem falar bobagem, por favor? Ah, então vou parar o react. Então vou parar o react. Eu já só abri o bagulho pra falar merda, tia. Então o react fica por aqui, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Ah, vambora, vai. Beijo e segue o vídeo. Ah! Ih, vou ficar em cima dela aqui. Ah, hum. Tia, vou ficar atrás... Peraí, ih. Eu vou... Não. Você por cima? Eu... Peraí. Ixi. Eu vou ficar em cima hoje, tá, tia? Hoje é minha vez de ficar em cima. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever. Ô, o canal do Wagner, traje cômico. E fica... Canal traje cômico? É, pelo visto, esse vídeo vai ser bem... Bem, olê. A recomendação também pra acompanhar o Endaimion TV, que é o canal do vídeo original em inglês. Ó, inclusive, rapaziada, eu realmente não vou ver tudo pra não ficar muito comprido, mas passa lá no canal da tia, vê o canal também traje cômico pra vocês se contextualizarem. Eu tô aqui só pra zoeirar e porque eu não fiz bosta nenhuma mesmo. Arthur, Jéssica... Confine, isso vai fazer sentido lá na frente. Na China, há um conceito que controla toda a sociedade chamado sistema de crédito social. Basicamente, cada cidadão na China é classificado pelo governo em uma tabela que mostra o quão colaborativos eles são pro regime. Quanto mais você concorda com o governo e reproduz a sua propaganda, mais alto é o seu crédito social. No entanto, se você se opõe ao governo, critica suas políticas ou faz qualquer coisa que o governo veja como problemática, o seu crédito social diminui, te transformando essencialmente num cidadão de segunda classe na sociedade. A sua capacidade de alugar carros ou viajar de avião... Tem um bagulho disso daí, pra quem não tá ligado, na Netflix, que... Agora eu tô até falando sério, né? Que é aquela Black Mirror, que ele faz uma série focada no quanto a tecnologia pode afetar o ser humano, né? E tem um episódio que é justamente sobre isso. Tipo, o pessoal viver baseado em mentira, em ranking, pra dizer que é uma boa pessoa ou não, tá ligado? Tem uma paradinha assim, ó. É mó foda esse daí. Por exemplo, pode ser diretamente afetada por esse ranking controlado pelo governo. Esse... Cara, que doteço isso. Imagina, cara, o nível de controle que um governo tem na população. Nossa senhora, cara, isso aqui dá um vídeo extra, velho. O sistema é tão poderoso na China, que digamos que duas pessoas se candidataram pro mesmo emprego. Se uma delas tiver um crédito social mais alto do que você, mas você tiver melhores credenciais, experiência e etc., a outra pessoa será escolhida. Isso pode até afetar a sua vida social e amorosa, pois pessoas com crédito social mais baixo serão vistas como inferiores, podendo ser ignoradas ou evitados por aqueles com mais crédito. E se você acha que tudo isso é distópico ou perturbador, você tá certo, porque realmente é. Basicamente, esse é um sistema criado pelo governo pra manter o seu cidadão sob controle, usando medo e essa lista negra em nome da obediência. Agora que você sabe o que é um sistema de crédito social... Que esse é o maior poder que existe, cara. É o poder de controlar pessoas, cara. Cara, nada é maior do que isso no mundo. Só o meu amor por você, que você me controla na palma da sua... O tempo todo. Deixa eu lhe falar. Você provavelmente tá se perguntando... Obrigado. Mas o que diabos isso tem a ver com o entretenimento que eu consumo? Bem, meus queridos. Então, vamos falar sobre uma métrica muito preocupante e honestamente, o que provavelmente é a raiz de todos os problemas da indústria atual. Vamos falar de ideologia woke, lista de verificação de diversidade, tudo isso que você já deve estar cansado de escutar. Nós vamos falar sobre algo chamado ESG. Então, ESG, numa tradução livre, significa algo como economia social de governança. Basicamente, é como o sistema de crédito social chinês, só que em vez de ser para indivíduos, é uma classificação para empresas. A pontuação ESG de uma empresa representa quão consciente socialmente ela é e quão benéficas são as suas ações para o mundo, teoricamente. Essa pontuação é usada para que investidores e anunciantes saibam quais empresas são mais diversas e dá aos investidores um direcionamento claro de quais empresas são mais social ou ambientalmente amigáveis. Novamente, isso na teoria, pois a realidade, como nós sabemos, é bem mais sombria do que isso. Esse ranking, no entanto, é muito semelhante ao sistema de crédito social chinês, pois é muito nebuloso e constantemente as suas diretrizes são alteradas. Algumas empresas aparentemente têm pontuações altas, como a Nike, por exemplo, que usa diversidade em sua publicidade para parecer inclusiva, só que, aparentemente, ela também usa de mão de obra infantil para fabricar seus produtos. E há outras empresas com pontuações mais baixas, como a Tesla, provavelmente devido às ações públicas de Elon Musk e toda a situação envolvendo a aquisição do Twitter. Mas, na minha opinião, isso é o que eu acho que ESG realmente significa. É um sistema projetado para classificar as empresas com base em quão dispostas elas estão... Cara, mas vendo só essa partezinha aí fica meio subentendido, não, para mim ficou muito bem entendido. Não importa se tu coloca crianças para trabalhar, o que importa é que tu está promovendo a diversidade. E do outro lado tem aqui o Elon Musk, que fala as merdas que ele faz, faz as merdas que ele... Mas ele não fala a mesma pauta. Então, estou gostando já desse vídeo. Ah, eu vou fazer o seguinte, tia. Como esse vídeo seu aqui tem meia hora, eu só vou recomendar mesmo. Fica atrás de mim aqui, ó. Ai, peraí. Ui, está muito grandona, tia. Ai, assim, ó. Pera, assim, isso. Deixa eu ficar maiorzinho aqui. Ai, fica atrás de mim. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Reage ao vídeo todo da tia e reage ao vídeo do traje cômico lá. Assistam. Eu vou deixar, inclusive, os dois links aqui. Eu realmente só queria pegar esse comecinho aqui para a gente... Eu queria até passar uma ideia para vocês. Eu estava realmente achando interessante para vocês verem como é que essa véia também é desligada. É o Alzheimer, né? Porque, inclusive, o Brock falou isso para ela no Misto Geek e ela ficou com uma cara de ventre. Que essa é a fiscalização que fazem, tipo, do com, inclusive, a empresa e vai perdendo pontos aí, né? Isso ele comentou, tipo, que uns seis meses atrás e ela fingiu que prestou atenção. Mete o louco, hein, a sua véia caduca. Não tinha tomado remédio no dia, né? É, rapaziada, o negócio é louco. Eu falo, ó. Mano, o pessoal acha real... Tem gente que realmente acha. Tem gente que realmente acha que as empresas se preocupam com o bem-estar de um consumidor e com... Ah, com inclusão. Mano, os caras só querem dinheiro, só querem vender. E já que os acionistas vão injetar dinheiro numa empresa que está bem ranqueada, é o que eles querem. Eles não estão nem aí para a inclusão, não estão nem para porcaria nenhuma, não estão nem aí para o homem branco, para o homem negro, para a mulher, para o hétero, para o homo. O bagulho é vender. E isso aqui é treta, né, mano? Porque a gente fica vendo, por exemplo, toda essa treta woke aí. Eu tenho aquela minha política que é o seguinte, que quando você cria uma parada que é boa... Por exemplo, até fala do The Last of Us. Quem jogou The Last of Us, por exemplo, já sabia que a L era lésbica. Então, se o maluco chegar reclamando, por exemplo, sobre isso, eu acho meio baia. Foda-se, tá ligado? Já joguei, eu gostei. Inclusive, para mim, a DLC do primeiro jogo é melhor que todo jogo, o segundo jogo inteiro. A DLCzinha de maior pouquinho que mostra ali que ela gostava da amiguinha dela, para mim, é muito mais bem construído que o segundo jogo todo ali. Eu digo quesito de história, tá, pessoal? Quesito de história. Porque, realmente, hoje em dia, eles querem pegar tudo que já se criou lá atrás, querem mudar tudo. E aí, o pessoal que já é fã do que foi criado não tem direito de reclamar, porque senão... Ai, você é isso, você é aquilo. E quando você critica 200 mil coisas, eles já viram falar para você que você é incel, que você é preconceituoso, que você é isso, que você é aquilo. É foda, velho. É foda. É complicado. Eu ia parar o vídeo por aqui e vou deixar rodando mais um pouquinho. ...de curvar diante de quaisquer conceitos políticos ou ideológicos que os executivos no controle de tudo queiram impor. Então, se uma empresa se alinha e abraça essas ideologias... Vou ficar no seu coração aqui, tia. Isso significa que anunciantes e investidores são mais propensos a trabalhar com ela. Então, basicamente, quanto mais woke essas empresas forem, melhores elas vão parecer no papel. Um outro problema é que a classificação ASG não só é muito difícil de entender, como também de quantificar. Muitas empresas... Gente, mas o coração da tia bate muito forte quando eu estou aqui. Vou sair daqui, tia, porque senão você vai ter um ataque cardíaco aqui, porque eu estou fazendo o teu coração pulsar muito forte. É, mano, eu sou bem vagabundo, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque foi como eu disse pra vocês. Como eu não fiz nada, eu meti o Johnson aqui, abri esse vídeo e fiz um react vagabundo, bem coxa. E vou sugerir pra vocês que vocês vejam o vídeo da tia na íntegra e o vídeo do traje cômico também, pra vocês contextualizarem. Ou vejam só o da tia mesmo, porque já vai ter o vídeo dele, vai ter o react dela, vocês já viram a opinião de todo mundo. Minha opinião todo mundo já sabe e ninguém se importa. Então, pra dizer que eu não fiz nada até a virada do ano, esse foi o vídeo de hoje. O último vídeo do ano. Uau. Tchau. Tchau.